Volta aqui, Marcelina! Volta aqui, que eu quero falar que vou... Olha lá o que eles fazem. Eles fecham a porta na nossa cara. É assim que eles são. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você fica sapateando na minha cabeça, eu quero ver sapatear depois em cima do caixão. É complicado, sabe, gente? É complicado viver assim. Esse sapateio em cima da gente. Será que eu vou fazer, Marcelina? Você escuta o que eu tô falando. Eu vou viver como se não tivesse amanhã. Eu vou sair pra rua, vou comprar coisa, eu vou comprar roupa nova, vou viajar. Eu vou viver a vida, tá? Senão eu vou infartar desde casa com vocês. Essas pestes. Porque mamãe fez isso, né? Mamãe vivia como se não existisse amanhã. Tinha problema de colesterol, tinha diabetes, tinha mais de 100 anos, mas comprava tudo que queria, fazia tudo que queria como se não existisse amanhã. Aí um dia pegou, saiu, comprou um micro-onda caríssimo, o mais caro da época, o mais bombado, logo depois morreu. Não chegou nem a usar o micro-ondas. Quer dizer, eu no enterro dela tive que lidar com a perda, né? Com a morte dela, com o fato de ter desencarnado, né? E 12 parcelas salgadas de um micro-onda que eu tive que pagar. Quer dizer, eu ficava... Eu não consegui nem usar aquele micro-onda depois, porque eu olhar pra aquilo tinha vontade de dar na cara de mamãe. Mas eu sinto falta de mamãe até hoje, sabe? Sinto mesmo. Tive até que dar um micro-onda pra Valdéia. Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio, acabou. Pra mim eu vou desistir dessas crianças. Tudo que a gente falha de vem com patada e vem com cinco pedras na mão. Pra mim, acabou. Agora eu vou procurar ficar tranquila. Porque se eu ficar em cima dele eu vou acabar infartando. Aí eles ficam aí, entendeu? Marcelina sai, eu não sei nem pra onde foi. Tô tranquila. Você morrer de terra. Morreu em terra, resolve. Tá enterrado, tá resolvido. Aí a gente vive, continua a vida. Tem que continuar, a gente continua. Juliano tá trancado num quarto dentro de outro. Se eu não bater ali, ele não abre a porta. Aí só sai pra ir na cozinha, como um negócio e volta pro quarto. É o hotel cinco estrelas isso aqui. Ah, chega, gente. Pode fazer o que quiser, tô cansada. Quiser passar de manhã ou de lantejoula aqui na sala, pode passar. Porque ele tá caminhando pra isso, né? Pode passar. Só o pai que não vê. Pode passar. Tô nem aí. Tô tranquila. Alô? Marcelina, onde é que você tá? No play? Se tá no play, telefona. Ridícula. Sobe agora. Agora. Garota desobediente. Desacata, a gente não tem modos. Chega aqui, come o dia inteiro, tá imensa. Não tratou. Vou descer, vou dar uma coça de vara nela. Família! Ai, rareiru, mãe. Ei, dona Graça, já começou cedo o drama, hein? Daqui a pouco ela vai começar com aquele papinho dela de que vai juntar a trouxinha e vai sumir de casa. Você sabe de quem é essa casa aqui? Sabe de quem está no testamento? Que testamento, mãe? A vovó deixou em nove de manhã da Lourdes Amaral. Ela deixou um testamento. Maria da Graça. Chamei negar o três pontos. Você tá tirando, mãe. Não quer? Fora! Me empolhando aqui pra fora. E o que deu o brete nessa mulher? Ô mãe, da onde é essa história que a senhora sabe costurar, hein? Eu não vou admitir. O quê? Esse seu deboche. Mãe, tô vendo uma máquina aqui. Nunca vi a senhora costurando. Então eu não sei da onde vai isso. Macon, eu trabalhava numa fábrica. Quando que eu nunca vi, mãe? Eu trabalhei numa fábrica em dezembro de 87. Ah, tá. Trabalhava museu, várias minhas amigas. Eu pegava uma costura e tinha um rapaz que eu me envolvi. O Márcio. E eles tinham uma agulha. Mas era um pouco fina. Essa máquina aqui é profissional. De onde a senhora arrumou? Da vovó. Ah, agora eu entendi que a senhora colocou minha avó aqui dentro, né? Tá se aproveitando das coisas dela. É. Ela tá se aproveitando de nada. Da minha água. Lá, velho. Da minha luz. Que eu fiz jardineirinha pra ela. Fez uma jardineirinha? Meu Deus, mãe. Tá muito interesseira. Coitada da mulher. Quem que é interesseira? Quem que é interesseira? Tu. Breach 1. Breach 2. Calma. 2,87. Ei, para, para, para. Não, 2,87 era a minha altura, que eu fui envelhecendo e tô com 1,60. Que misericórdia na girafa. Olha aqui, tu não tá falando com as suas amiguinhas não, hein? Eu não falei nada. Tu não está falando com as suas amiguinhas, tu não tá falando com a Sara Coisa Estranha, tu não tá falando com a Afravinha Cara de Cão, e tu não tá falando com a Natasha Tocha Olímpica não, hein? Tocha Olímpica? É, aqui vem carregando a tocha de mão em mão, mas não apaga o fogo. Não enche o saco, mãe! Sai de sofá! Sai de sofá! Sai de sofá! Olha a tua posição, a tua postura na caça, que tá trabalhando! Aqui ó, acabou o escândalo que eu quero ver meu jogo. Que jogo? Não tem televisão, a televisão tá enguiçada. A televisão tá enguiçada. A televisão tá enguiçada! Ai, tá louca! Falou! A televisão tá enguiçada! Tá não, minha querida! A cara de que a Sara já consertou! Eu consertei, tá? E nada de ver jogo, porque agora eu vou assistir meu crossfit. Com licença. Sai daí! Sai daí que eu vou ver a Ana Maria Braga. Sai que eu não vou lá de canal. Sai, sai! Sai! Tá praticando o quê? Agachamento com vara? Eu quero ver a Ana Maria Braga, que eu adoro o Louro José. Adoro! Adoro Louro José. Vamos parar? Vai descansar. Cansada de quê? Tô cansada de trabalhar. Olha! Que encoberto pro jornal! 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 Vem gol de Dona Graça! Cala a boca! Vai querer ser garfomboenado agora, pô! Olha só, mãe! Se eu fosse tu, eu não fararia assim com a Sara não, porque ela tá ganhando um monte de dinheiro! É isso aí mesmo! Sara já tá podendo, brother! Ó! Tô podendo! Olha aqui, a vida roda, hein! A vida é igual roda de caminhão. Ela só fica parada quando eles estão de greve! Ai, que ridículo! Cala aí meu sapato, grito! Eu vou embora! Tô, amona! Eu vou embora, vou ser engraçado! Vou lá pra dentro, hein! Vou ser engraçado! Eu tô com uma varice salpicando, hein! Que graça! Minha varice tá igual! Tá igual o trielétrico, hein! Eu que tô bancando isso aqui! Ah, porra! Anota o que eu estou falando! Eu vou virar uma grande corretora do mercado! Vocês vão sentar aqui na minha mão! Mas não era comer? Pedido! Isso não é mãe não, tá? Isso não é mãe não, tá? Eu tô... Que foi, mano? Tá Chatielli? Tô Chatielli! Não dá pra ficar em casa com a mamãe desse jeito! Ela tá maluquele! Ela tá maluquele mesmo! Tá maluquele! Ei, mas você é uma rainha, viu? Eu sei! Você é rainha! Você é diva! Você é... Tá bombativa! Bombativa! Sabe, você é maior que tudo isso, querida! Eu sou muito maior do que ele! Você é maior que tudo isso! Isso, Sarah! Você é maravilhosa! Eu sou maravilhosa! Eu não vou! Cardi, você não tem poder pra mandar em mim! Como é que é? Mãe... Tu tá achando que tá falando com as amiguinhas? Não, Cardi, que eu não tenho amiga véria! O quê? Olha aqui! Tu não tá falando com a Keisiane Adadeira? Tu não tá falando com a Juliana Senta Fácil? Tu não tá falando não, hein? Que isso? Vai pegar meu chinelo! Não sou sua empregada! Vai pegar, cão! Pega! 21! 22! 32, 38! Vamos tratar o cara bem! Tá querendo dizer o quê, seu putão? Tá querendo dizer o quê? Que eu sou grosseira? Tu tá querendo dizer que eu não sei tratar os pessoal dessa comunidade que por alguma razão são uma pessoa agressiva que chegue pra pessoa, porra! É isso que eu não sei tratar os outros? Tá, tô vendo! Isso é tratar bem! Quer que eu te trate mal? Não, não, não! Não carece, não! Tô indo embora, tá? Vai embora! Vai embora pra porra! Tchau, Denise! Pega essa batata! Pega a batata de novo! Tu pega! Porra! Tu me acha grossa, cão? Um doce, princesa! Ô, Pabro! Ô, Marraia! Vem comer, cês cão! Se vocês não virem agora, vocês vão começar a falar fofo, sem dente, igual a minha Chewbacca, hein? Ah, não, mãe! Batata! Eu cortei carboidrato, pô! Tava certinho na dieta aqui, pô! Dieta do quê? Dieta do sopão! É sopão mesmo, né? Porque tu come sopão com tudo, que é impressionante que tá imenso, se botar a bola na boca, ela foca! Mas é que o menu daqui de casa também não ajuda! Tudo era mais farto lá na cadeia! E eu estou farta da reclamação de vocês, hein? Eu não sou Procon não, hein? Falando até em Procon mesmo, eu tenho que ir lá pra resolver o negócio dessa minha condicional aqui, tá? Eu era mais solto lá dentro da cadeia! Está estediado? Então eu vou te arrumar o que tu fazia! Eu vou te arrumar um negocinho pra tu trabalhar! Tu vai a caçar de varrer teu quarto! Vai lá varrer teu quarto! Até iria agora, mas dê uma vertigem, acho que é pressão! Pega um sal pra botar debaixo da minha língua, por favor! Não, eu vou pegar um sal, mas não vou botar debaixo da minha língua não, vai ser no mesmo lugar do expositório! Quer? Vai varrer! Não, não, eu vou varrer! Eu vou varrer!